aconteceram no domingo e na terça-feira, encerrando o carnaval. No domingo foi a vez das escolas de samba de Piraju desfilarem na avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, a passarela do samba de Piraju. As três escolas que desfilaram foram Juventude Alegre, Suingueira do Paranapanema e Bairro Alto, encerrando o desfile. Vamos ver como foi o desfile. A primeira escola a entrar na avenida foi a Juventude Alegre, cantando a alegria de voltar a ser criança. Alegre do Paranapanema e Bairro Alto, Alegre do Paranapanema e Bairro Alto, encerrando o desfile. Alegre do Paranapanema e Bairro Alto 데 covert o gabarro do Paran -... ... Aplausos 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 Amém. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O carnaval de Carnaval de Carnaval de Pirajú é maravilhoso? O que é isso? 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 Carnaval de Carnaval de Carnaval de Carnaval de Parajú! Hoje, os desfiles na avenida e na Carlos de Campos ontem coroou mais uma vez o carnaval. O carnaval é o carro-chefe do turismo de Vila Jú. A gente sempre bate nessa tecla e na verdade é, milhares de pessoas passaram por aqui. A cidade está lotada, o comércio é bom para todo mundo. Vamos focar, vamos focar daqui para frente agora o futuro. 2021 já está aí, vamos começar a pensar. Mas, de um modo geral, a gente tem que agradecer a todos que participaram. As golas de samba, Juventude Alegre, Swingueira, Bairro Alto, Bloco Auma, os demais blocos do Tioval, o bloco da Estação. Todos vieram para brilhantar, para somar e com isso a gente evoluiu bastante. Esperamos que continuem, todo mundo ligado aí. Em abril nós temos a nova eleição para a Associação das Golas de Samba. As co-irmãs vão chegar, vão formar novos grupos e a tendência é crescer. Precisamos disso, manter o carnaval de Pirajú, manter o carnaval na praça, manter as escolas na avenida e é tudo de bom. Agradeço a todos. Olha, graças a Deus, um carnaval maravilhoso. É público lotado na praça todas as noites. Os matinês também foram maravilhosos, tanto domingo quanto hoje. O desfile também com grande público na avenida. Então a gente pode concluir que o nosso carnaval foi um sucesso de público, tanto no carnaval quanto na cidade em si. Sudoeste Web TV, a cobertura do carnaval 2020 em Pirajú. Tá aí gente, esse foi um resumo do carnaval 2020 de Pirajú. Ano que vem tem mais. Tchau! 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 Tchau!